O PROBLEMA O PROBLEMA O PROBLEMA Dá uma ebolada E vira um pouco Osão que eu vou Já tapar É GRAPHIC É GRAPHIC É GRAPHIC DJ Skype Maicon Araújo Tá tapa TATAPA Tá tapa 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 Quer ir embora Pode ir embora Porta aberta E se eu pole o único O moleque é solatário É que a bola de fora A porta aberta A vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade É embora, pode embora A porta aberta A vontade só não vale ligar Vibe, DJs Brasil Vibe, DJs Brasil Ponto com ponto BR Eita, a metade dos baile DJ Sky Michael Araújo Embrasadão de lança Não quero saber de nada Se pronta aqui na base Vai tomar uma amassada Só socada Eu raiva, botada Botada, se socada Eu raiva, botar socada Eu raiva, botada Botada, se socada Eu raiva, se socada Eu raiva, botada, 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 se socada